Meus amigos, vou mostrar aqui pra vocês minha coleção de coquilha aqui, ó. Isso aqui é uma coquilha de calibre 228, de 38 grains, faz 3 chumbos de cada vez. Eu uso geralmente em cano de slug de 5,5 meia. Esse chumbo aqui é muito bom, já usei muito, ó. Pode ver que ela é bem usada essa coquilha aqui. Aí eu guardo bem. Cada coquilha dela ficou mais de 150 dólares pra mim na época, né? Então, eu preservo bem. Essa aqui foi a primeira coquilha que a CO2 fez. Foi a primeira coquilha mesmo. E tem um chumbo aqui que eu gosto muito, 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 muito. Um slug aqui é um tiro dentro do outro. É muito bom aqui, são 3 chumbos só. Essa aqui foi a primeira que a gente fez. Cara, pensa num slug bom que tá esse aqui. Na sumata, então, é um tiro dentro do outro. É 5,5 essa. Essa aqui é uma das coquilhas que ele é o calibre 356. É de pistola. Eu geralmente faço chumbos aqui pra calibre 9 milímetros, tá? Não tem um bom resultado, não. Ele é de 125 grains, tá? Mas faz dois chumbos de cada vez. É bem levinho, é bem fácil usar essa coquilha aqui. Mas não dá um agrupamento bom nas carabinas de pressão, não. Essa coquilha eu paguei mais barato. Acho que na época eu comprei essa coquilha e eu paguei 100 dólares. Essa aqui foi a segunda coquilha que a CO2 fez. Aí só um slug aqui ficou bom, os outros não ficaram bons, não ficaram nas medidas. Nós tivemos que modificar. Foi o segundo projeto, não chegou a vender, tá? Nem o primeiro, nem o segundo projeto chegou a vender. Também ficaram fora de medidas, mas fica aqui de recordação. Esse aqui é o que eu mais gosto de usar pra calibre 9 milímetros. É o 360 de, se eu não me engano, 5 gramas. É a bolinha, é a esfera redonda. É muito fácil fazer esse chumbo aqui. E vai muito bem num cano liso. Vai muito bem num cano liso. Vou fazer hoje. Vou usar. Vou separar aqui. Essa aqui é uma coquilha da CO2 Brasil que faz slug. Dois slugs, um de 36 e um de 44. Também gosta. Passumatra fica muito bom esse slug aqui. Ainda tem pra vender na CO2. Essa aqui é uma coquilha de 635 da CO2. O que que aconteceu? Um pino ficou de um lado, outro pino ficou do outro, né? Aí ela dá um trabalhinho pra tirar. Eu vou ter que levar numa prensa pra bater esse pino. Pra voltar pra eu colocar na posição original dele. Ah, então a questão aí é essa daí. Ficou um pino aqui e um pino aqui. Então ficou difícil de abrir. Eu guardei aqui até criar coragem pra levar numa prensa e tirar e arrumar isso aqui. É a única que tem sobrando aí. É 635. Chumbo espetacular. Espetacular. Essa coquilha aqui é uma coquilha 9 milímetros de chumbo de pellets da CO2. Não tem mais também. Acabou. Muito bom. Vou usá-la hoje também. Essa aqui é a coquilha atual da CO2 Brasil. Faz pellets de 5.5 e slugs aqui desse lado. Eu fiz umas pequenas modificações. Cara, ficou show de bola. Eu aumentei aqui o diâmetro da saia. Nas minhas armas, nas minhas PCPs. Agrupam muito bem. Se vocês desejar fazer essas modificações. Deixa um comentário aí que eu mostro pra vocês como que faz. É bem bacana. E fica chumbos perfeitos, tá? Perfeitos, perfeitos, perfeitos. Essa aqui é o nosso terceiro projeto. E ele tem a venda ainda na CO2. Só que é original, né? Essa aqui tá modificada. Ah, essa aqui é uma coquilha 635 da CO2 Brasil. Não tem mais pra vender. Só tem essa daqui que ela tá com defeitinho que eu tenho que arrumar. Também eu fiz uma pequena modificaçãozinha aqui nela. Ficou show de bola esse aqui. Também vou usar hoje. Essa coquilha aqui é uma coquilha... Eu não me lembro aonde eu comprei. Eu tenho três dessa daqui. Ela faz slug de 35 grains. Faz oito slugs de cada vez. É bem fácil usar essa coquilha. Essa coquilha é importada. Eu acho que custa hoje tornei de cento... Acho que deve custar uns cento e vinte dólares por aí. É o mesmo do Ivo, tá? É o mesmo do Ivo e o mesmo do... Como é que chama? Do Charles. O Charles é falecido do Charles. Então é a mesma coquilha dele aqui. Eu também usei muito já esse chumbo aqui. MP Molds, tá? Eu não sei quanto tá essa coquilha hoje não. Mas é uns cem dólares, cento e vinte dólares. Muito boa essa coquilha. Produz chumbo muito rápido. A desvantagem de você fazer muito chumbo assim, pessoal... Geralmente um fica... Tipo assim... De oito, dois, eles não vão dar peso, tá? Tem que ser o cara... Tem que ser bom pra produzir chumbo. Mas... Tá aí. Minha coleção de coquilhas aí. Se vocês tiverem interesse de assistir esse vídeo... Eu tenho coleção de coquilhas. Eu faço chumbos por derrame, né? Em coquilhas há muito tempo. Tá bom? Obrigado. Até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho